Olá pessoas, bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Wagner da Rocha e neste canal posso subir de receitas do meu cotidiano de mãe, de dona de casa e da minha vida aqui nos Estados Unidos. Estamos aqui passeando em Utah e vamos entrar aqui nessa loja agora, tá vendo? Vou botar o nome aqui pra ver nós vamos entrar nessa loja e vou mostrar pra vocês. A loja é um mundo, tem de tudo tem até uma roda gigante lá dentro. Então, frio e ventando vamos lá que eu vou te mostrar. Hoje a gente está passeando aqui em Utah e lá nós viemos nessa loja pra comprar umas botas, botas de neve pras meninas. Vê logo na entrada da loja aqui tem um aquário que sobe assim de um lado e de outro. Olha esses peixes aqui, olha. Ah, olha os peixes. Passando. Olha, tá aqui em cima, a gente pode ficar embaixo. Olha, Dori. Olha, a gente passou. Gente, essa loja aqui é enorme. Tem até uma roda gigante aqui. Olha, eu quero ver. E olha, no meio da loja, essa loja aqui, tem uma roda gigante. Gente, olha pra você ver. Até lá em cima, olha. Uau, olha. Esse aqui, tá vendo? No meio da loja eles têm esse display aqui, olha. Gente, eu acabei de ir ali na roda gigante. Eu e Isabela fomos, mas não deu pra filmar porque eles não deixaram eu levar o telefone, mas acho que a minha pinhada filmou. Se eu conseguir pegar do telefone dela, eu ponho aqui pra vocês verem. Mas olha esse display de animais todos empalhados. Olha a cara desse aqui, olha. Ai, animazinho. Olha, tem aqui o sol. Ah, o sol tá aqui no meu rosto. Tá vendo que o sol tá aqui no meu rosto? Olha aqui, olha aquele animais. Olha aqui os cinhos mais lindos. Ai, coitados. Olha aquele lá. Vou mostrar aquele pôr da mamã. Tá vendo, ó? Olha aqui os ursinhos. Olha aquele ursulio tentando pegar a casa de abelha pra comer mer. Olha. Tem esses aqui. Que bicho é esse aqui, será, hein? Pois é. Ó, esse é um elvo. Esse é um elvo, né? Olha. Olha aqui, Luba. Olha aqui no chão tem uns animais mais pequenos. Olha essa águia. Parece de pão. É de verdade. É espalhada. Olha esse aqui. Olha, esse aqui é um badger. Aquele ali, eu não sei o nome. Olha. Ah! Olha esse aqui. O possam. O possam. Esse é o possam. Aquele ali. Olha aqui. Gente, tem muito animal aqui. Olha o tamanho desse elvo. Gente do céu, olha. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse aqui, gente. Esse é de verdade. Uh, Bel. Olha o tamanho dele, Bel. Olha aqui. Olha esse lá de cima. Olha o tamanho. Olha! Grizzly beer. Yeah, Grizzly beer. Oh, wow. Olha esse aqui. Olha aqui esse urso, olha. É um urso de verdade. É só empalhar. Gente, como todas as lojas aqui nos Estados Unidos, aqui tem de tudo. Tudo que você encontra aqui. Calçado, roupa, decoração de casa, tudo nessa loja. A gente veio passear um pouquinho e tá muito divertido. Olha aqui, ó. Essa é a parte das armas de caça. E olha os animais. It's a black wolf. Olha todos esses animais. Olha todos esses animais. Olha todos esses animais. Olha esse igual da montanha. Olha esse urso aqui, ó. Olha todas as coisas de acampamento. Acampamento. Ah, e isso aqui, tá vendo? Ó o avião. Tem muito caiaques e pranchas ali. Gente, olha isso aqui, ó. Isso aqui é a máquina liofilizadora. É o meu sonho de consumo. Tá vendo? Eu quero uma grande dessa. Ah, pra fazer aquelas comidas que é bem desidratada, que você pacota. Mas olha pra você ver, ó. Esse aqui é o grande, que tem cinco bandejas, né. Tá de 3.395. E o médio, esse médio tem quatro bandejas só. E tá de 2.895. Esse é o meu sonho. Olha aqui, ó. Os fogões, fogões de acampar. Esse aqui também dá pra usar fogão pra emergência. A gente tem esse aqui, ó. É o nosso fogão de acampar e também fogão de emergência. Porque ele usa esse, essa, esse negocinho pequeno aqui. Então é fácil de usar, é fácil de estocar. Você pode estocar em casa. Essa marca aqui, ó. É uma marca bem, bem assim, famosa aqui. E não tá muito caro não. Olha essas grandes aqui, ó. Por 40. Olha essas enormes aqui, tá vendo? 100 dólares. Essa é mais cara porque é uma marca cara que tem aqui. Tá vendo? De, de... Daquelas, daquelas negócios térmicas. As grandes são 50. E essa pequena aqui, tá vendo? 30 dólares. Essa pequena, mais pesada. Essas marcas são boas. Pichinhos aqui, ó. Oi! Os pichinhos. Olha essa preguicinha. Tem preguiça? Oh! Olha! Muito legal! Que bonita essa é essa! Oh! Que bonita! Oh! Coisas de esporte. Ok, o David tá trazendo aqui. Olha aqui a mesa! Oh, uau! Que bonita essa é essa! Essa é uma mesa de acampamento, tá vendo? É um... Uma... Uma... Uma negócio de bolinha aqui. Que nós estamos jogando com o David. Que bonita, né? É uma loja aqui. É muita diversão. Tá vendo? Tem bastante... A gente só põe um dólar naquela maquininha. E eles podem brincar. Uh! Que bom! Uh! Que bom! Nossa! Olha esse trampolinho aqui, ó. Acho que é 1.500 e alguma coisa. Não, 1.900. É 1.999. Ou seja, quase 2.000, mas tem 400 dólares de desconto. 1.500 mais ou menos. Deixa o quê? Tainha. Isso tudo é uma loja só. A gente já rodou essa loja até. É. Ó. A loja é enorme, enorme, enorme. É um mundo. Tem de tudo aqui dentro. E deixa eu mostrar aqui. A gente finalmente vai sair pra pagar. Então, olha pra você ver. Deixa eu mostrar o aquário de novo, ó. Olha pra você ver as meninas ali brincando. Atrás dos peixes. Mas olha pra você ver. Tem um aquário aqui assim, nessa parede. Nas paredes, tá vendo? Olha esses peixes aqui, ó. Olha. Olha a Dory. Até o que a gente vai, tem peixe. Tem muitos peixes. Aí se anda aqui debaixo, olha. Tem mais peixe aqui. A gente vai... A gente tá frio, 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 frio aqui. Saímos aqui fora agora. Tá um frio danado aqui. Nem imagine. Olha o... Aí é uma loja de esportes e coisas. Mas olha a montanha. Tá toda coberta. Olha pra você ver. Que negócio que é nossa. E ainda continua ventando. E tá bastante frio aqui. Mas eu espero que a passeada nessa loja, vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like. Não esqueçam de voltar sempre pro canal. E a gente se vê na próxima aventura. Bye.